Olá galera do Vestudo, hoje vou compartilhar com vocês um guia prático sobre como dobrar a bateria do seu celular Android. Se você já teve problemas com a bateria do seu celular acabando rápido, este vídeo é para você. E antes de mais nada é importante entender o que mais consome bateria no seu dispositivo. Vamos começar indo as configurações do seu celular. Em seguida você clique em bateria para ver quais aplicativos estão consumindo mais energia. Fechar aplicativos que não estão em uso pode fazer uma grande diferença na duração da bateria ao longo do dia. Agora vamos ativar algumas configurações que ajudam a economizar bateria. Vai em configurações e depois em bateria atinge o modo de economia de energia. Você pode personalizar este modo para desativar recursos que consomem muita energia quando o celular não está em uso. Ajustar conexões e o brilho da tela também podem ajudar a economizar bateria. Reduzar o brilho da tela para um nível confortável, mas que não possua muita energia. Desde o Wi-Fi, do TUF e GPS, quando não estiver usando para economizar energia. Sabe que o modo como você carrega o seu celular pode afetar a vida útil da bateria? Evite carregar o celular durante a noite. Opte por sessões de carregamento mais curtas e frequentes para prolongar a vida útil da bateria. Outra dica muito importante para você que está com o celular descarregando muito rápido. Você sabia que é possível calibrar a bateria do seu celular para que ela dure o tempo correto? Para fazer isso, você vai colocar o celular para carregar e vai deixar de carregar até completar 100%. Após carregar 100% da bateria do seu celular, você vai desconectar do carro. E você vai usar o seu celular normalmente até que descarregue completamente. Enquanto isso acontecer, você vai colocar o celular em um cantinho e vai deixar ele lá por 8 horas sem mexer no celular. Após essas 8 horas, você vai pegar novamente o seu celular, vai conectar novamente o carregador e vai colocar ele para carregar até chegar a 100%. Chegou em 100%, você deixa mais de 2 horas no carregador. Após essas 2 horas, você pode tirar do carregador, iniciar o celular e após ele reiniciar, você já vai ter feito a calibração da bateria do seu celular Android. A outra coisa que vamos fazer agora para otimizar a bateria, pessoal, ainda em configurações, você vai procurar por essa opção aqui, localização, local. Você clica aí e você vai procurar essa opção aqui, melhorar precisão. E aqui, pessoal, em melhorar precisão, observe que está aqui ativado a busca, a procura por Wi-Fi e a procura por Bluetooth. Mesmo o Bluetooth estando aqui desativado, observe aqui que o meu Bluetooth está desativado, mas aqui está ativado em segundo plano. Então, o que você vai fazer? Você vai desativar essa opção aqui e procura por Bluetooth, tá? A procura por Wi-Fi você pode deixar aí marcada, tá? O que é importante. Outra coisa que você vai desativar para economizar muita bateria, galera, ainda em configurações, assistência do aparelho e bateria. Você clica aí na opção de bateria. Temos também a opção aqui de aplicativos em suspensão profunda. Esses aplicativos nessa lista aqui, pessoal, eles não vão estar sendo rodados aí em segundo plano de maneira alguma. Então, você pode estar clicando aí, caso tenha algum aplicativo aí que você não queira que fique rodando em segundo plano, você pode estar adicionando ele aqui, clicando no sinalzinho de mais, e você marca esse aplicativo que você não quer que ele rode em segundo plano. Por exemplo, ah, eu não quero que o meu calendário fique rodando em segundo plano. Eu vou marcar aqui, clique em adicionar. Você pode fazer isso com todos os aplicativos que você não quer que ele fique rodando em segundo plano. Então, dessa maneira, você também vai estar economizando muita bateria. Existem aplicativos que podem ajudar e otimizar o uso da bateria no seu celular no Android. Recomendo aplicativos como o ACCU, Battery ou o Greenify, que também é um ótimo aplicativo aí sobre consumo de bateria. E sugerem ajustes, né, para você economizar mais bateria. Seguindo este espaço simples, você pode dobrar a duração da bateria do seu celular Android e ter uma melhor experiência no uso diário. Espero que tenham gostado das dicas. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.